A equipe Rotam da 4ª Companhia de Polícia Militar de Sarandir prendeu no fim da tarde de ontem Alex Carriel, de 24 anos, com cerca de 30 gramas de maconha e 100 gramas de cocaína no centro da cidade. A apreensão aconteceu em uma abordagem de rotina. O acusado é de Campo Morão e veio a Sarandir para repassar a droga. Estava vindo pra cá. Você é de onde? Sou de Campo Morão. Faz tempo que você trafica? Não faz muito tempo, não. Três, quatro meses, eu acho. Você é usuário também? Sou usuário também. E a polícia pegou você e perdeu? Aham, perdi. Positivo, isso mesmo. Você tem passagem anterior pela polícia? Tenho. Por quê? Caí com droga também, dois meses atrás. Continuando nessa vida, irmão? Aham. Não vai parar, não? Parar. Só quando morrer? Tem que parar, já parei, né? Agora já pararam. Será que parou mesmo? Tem que parar, né? A polícia militar comenta como foi a abordagem. A equipe da ROCAM, de Sarandir, ao avistar um elemento numa moto twister de cor vermelha, placa de Campo Morão, foi em cima da mesma e no momento da abordagem ele tentou dispensar um vólucro, uma sacola, contendo aí umas 100 gramas de cocaína e umas 30 gramas de maconha. O indivíduo já consta com passagem na polícia? Isso, ele já conta com passagem na polícia e indagado aqui na situação, ele sendo morador de Campo Morão, ele estaria trazendo essa droga aqui para ser entregue na Praça Ipiranga, no centro de Sarandir. A polícia aqui de Sarandir não dá vez para ladrão, né, Jabá? Isso, já foi comprovado que a polícia aqui em Sarandir não está empatando. Sim, ela está ganhando. Até então está difícil na área da criminalidade, sendo que a gente tem mostrado aí dia a dia que aqui no Sarandir está difícil manter o crime. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho